O General chegou, acabou o carro, o General chegou, o General chegou Salve, salve família, salve, salve quebrada, General na área Vamos tentar bater aquela metinha de 500 likes e conferir o canal da galera que tá participando do vídeo, hein, mano Ó, VTR inova hoje, pro patrulhamento de hoje Vai ser GG, mano, VTR bonitona Da Força Tática, salvamos E aí, Sargento, tá no QAP? QAP Vamos iniciar o patrulhamento aí Vamos lá Hoje vai dar tudo certo, hein É... QAP, cupom QAP, prosseguem É, viatura 01 da Força Tática, que no centro de patrulhamento, que é a PQRV, qualquer um joga na rede, QSL QSL Bom patrulhamento pros senhores QKS Ô, Sargento, aplica lá aquele... aquele botãozinho lá pra... a cidade tá muito calma, né? Apliquei Apliquei O parque de um cidadão tentando se suicidar Ó lá, hein QSL Abaixo dele Livrou... Livrou... Livrou pra... Livrou dele e pegou na placa Pegou a placa Apliquei Apliquei A galera Veio a serena Não abre não o caminho não Pra nós não, cara Pois é Difícil trabalhar desse jeito, né? Difícil demais Tá pegando qual é que aí? A esquerda aqui? A esquerda A esquerda aí, pode pegar a esquerda aí reta Aplicado demais, cara Ó lá, ó lá, ó lá Ninguém respeita não, ó Bora, meu irmão É onde? Reta aqui? Isso, isso Pode ir reta aí Bater na porta aqui pros vagabundo saí Sai, 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 vagabundo Sai Ok, ó Já tem movimentação aqui já, hein? Ó lá Já fecharam a rua já Tira lá Aperta aquele botão lá pra tirar os negócios Ó lá O moleque tá lá em cima Vou subir, vamos É, aparentemente sim Opa E aí cabo, tudo bom? Opa, tudo bom? Qual a situação do carril aí? Tem um cidadão lá em cima lá Querendo se suicidar aí Ah E ele quer... Eu fui logo pela manhã aí Ele quer acima de qualquer jeito Ah, beleza Então... O meu irmão tá tomando de conta aí Dessa carril aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bom Pk, é isso aí cabo Tô bom cuidado aí, viu? Valeu Rapaz, o cara tá no último andar, isso? Isso Vem aqui Tô Dá uma olhada aí Vê como é que tá o estado do cidadão Tu acha que é o quê? Eu acho que é... Mulher, cara Eu acho que é... Jogando aquele joguinho, não sabe? GTA Geralmente... As pessoas ficam loucas e começam a se suicidar assim Será? Nunca vi isso não Eu acho que é... Eu acho que é mulher, é coisa de emprego assim, ó Vamo deixar a V-Terra aqui Cadê ele? Guarda meu fuzil aqui Olha, 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 ele tá lá em cima, olha lá Olha aí Não, se aproxima Se aproxima, eu vou pular Não, não, relaxa Tô desarmado aqui, ô cidadão Como é teu nome? Não, se aproxima Nossa Pra que tu quer saber meu nome? É, só pra gente ter uma conversa, ó Prazer, viu? Meu nome é David Qual é o seu, cidadão? Meu nome é Caio E aí, Caio, tudo bem? Nada bem O que tá acontecendo? Explica pra nós aí O que tá acontecendo é que eu vou pular daqui se afastar mais Não, tudo bem, eu não vou mais se mexer Vai um pouco pra trás aí Ok, ok, relaxa, cara, relaxa, tô aqui Olha aqui, olha pra mim aqui, cara Vamos conversar do olho de olho Olhe no olho aí, olha pra mim Negais, ué Me fala aí, qual o motivo aí? Tá aí em cima Vamos pra um lugar mais seguro, ó Desce aqui, ó, vem pra cá, ó Não, aqui tá bom demais Minha vida já é uma merda aqui, tá uma merda Não, mano, o que tá acontecendo? Fala pra mim o que tá acontecendo aí Rapaz, eu saí de noite aí e fui pumbar, bebi todas Ah, mesmo? Porque eu peguei minha mulher com um homem em cima da minha cama, cara Aí, sargento Tô te falando E aí? É Mas isso aí, né, é motivo de De fazer esse crime, rapaz, isso é um crime aí, o que você tá fazendo? É, o crime não, agora que eu vou pular, meu irmão Não, 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 relaxa Não se preocupa não, mano Vem pra cá pra gente conversar melhor, desce aí, cara Não, eu tô bem Aí tá muito perigoso Eu tô bem aqui, já falei Ai, meu Deus Não, não, negativo, não quero isso não Manda esses helicópteros subir mais aí, então, senhor Então, tá bom, eu vou... Eu vou pedir pra eles se afastarem um pouco aí, fala aí, sargento É, porque a gente leva os helicópteros de sapatinho aí Manda ele subir um pouco mais aí Que assim, hein? Olha aí, senhor, subiu já o helicóptero, hein? É, isso aí, e aí? Ah, fala aí que o senhor quer ir pro senhor descer aí, fala aí, qualquer coisa Ah, cara, eu vou ser sincero, a única coisa que me salva aqui é meus filhos Qual era isso? Tos filhos? Então, cara, tem filho, cara Tem filhos, tem quantos filhos? Tenho quatro Quatro filhos? Quais são os nomes deles aí? Fala aí pra nós aí É... Patrícia Joana Pedro E Lucas Então, qual é a necessidade, cara? Tu não quer ver eles crescer não? Ir pra uma faculdade? Amigo, é o seguinte Ah Você é casado com uma mulher Há 20 anos Ela te trai Homem em cima da tua cama O que que tu vai querer fazer? Seguir a vida, né? Seguir a vida Separar, na boa, divórcio Procurar outra mulher Eu falei assim, você será pro senhor Eu tô aqui Se aproxima, se aproxima, se aproxima Oi Vem me matar Porque senão eu vou tirar a vida dela, cara Não, mas... Não, cara, não precisa chegar nesse ponto crítico aí Aí, chega pra trás, é isso Não, tô... Calma, calma Calma, a gente tá de boa aqui, cara A gente quer te ajudar Muito pera de mim Tá, a gente... Não, 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 não Vou se afastar, afastar, gente Não, não, cidadão Olha pra mim, olha pra mim Olha pra nós aqui, ô Aí Relaxa, cara Desce aí pra gente ter uma conversa melhor, cara Aí tá muito perigoso Não... Tu vai acabar caindo aí, se machucar É, cidadão É isso que eu quero, cara Não... Vai continuar na merda E vai continuar na merda É... Ô, cidadão Ô, ô, ô... Helicóptero aí Cuidado, esse helicóptero tá... É, mano, ele suguei, cara É... O helicóptero tá... Eu imaginei um negócio aqui do helicóptero... Empurrar ele pra cá Mas é muito perigoso da cara da hélice É... Nossa, será que o... Ô, 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 cidadão Pode falar, ó Pode falar, viu? Se aproxima só um policial Que que é esse aqui, ó Que gostei do senhor Eu... Se afasta, se afasta helicóptero Se afasta helicóptero Se afastar eu vou pular, hein? É, não, tô aqui, ó Pode... Pode falar, pode falar Cara... Eu vou pular Não, 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 não Você não vai pular, não Não, 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 não Não, negativo, não vai, não vai Você... Ó, cidadão Olha pra mim aqui, cidadão É... Olha... Olha pra mim Olha pra mim, cidadão Vem, vem cá, vem Pega, pega, pega Pega ele, pega ele, pega esse agente Pega ele, pega ele Vai, vai Aqui, ó Vai, bombeiro Leva ele pra lá Leva ele pra lá Segura Peguei É... Leva ele pra lá Leva ele pra lá Nossa, mano Aí, conseguimos, galera Nossa Ele deu trabalho Poxa, mano Cadê? Tem que chamar alguma ambulância pra cá, hein? Tem alguma ambulância aqui em cima? O bombeiro, o bombeiro provavelmente vai... Tá chamando aí Pode... pode levar ele aí, viu? Pô, chefe É pra que isso, cara? Deixa eu me matar Não, não Ninguém vai te matar, não, cara É... Pô, cara Ou você vai pro médico aí, pra ele te avaliar aí psicologicamente Tá passando um tratamento aí, tio Não, rapaz, eu sou bem, eu sou bem, cara Só que meu moleque traiu, cara Não, não, você vai conversar com o psiquiatra aí, vai ficar tudo bem, cidadão Não, pô, deixa eu me matar, cara Não... Não, pode ir, pode ir, cara Vai, leva, leva ele, pode levar É... Por que isso? Pensa nos seus filhos, homem É... É... É, rapaz Complicado, hein, sargento Aparentemente Aparentemente, queria se suicidar porque tá embriagado Tá, mano, o cara tava... Por pouco que ele não se escorregou dali de cima, pô Pois é Pois é Então vamos lá, vamos descer lá, vamos... Voltar pro nosso patrulhamento padrão aí Vamos lá Aí, sargento Essa foi por pouco, cara Caraca, essa VTR aqui é bonita, mas deu... Não deu muita sorte não, hein Pois é Até caiu de sorte que o cara não conseguiu se suicidar, né É, teve esse lado aí, né Vou ver se dá pra passar por aqui Opa, pegou na outra VTR aí Pô Olha o... 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 Paranama ali Vamo lá Vem que aí Fala aí Vem que é de plástico É... Agora eu vou voltar pro patrulhamento comum aí Tomara que eu não tenha mais nada hoje, que já gastou meu tempo já, hein Caraca, hoje Só isso aí já, já é o suficiente, já pro dia todo Já mesmo Olha lá Vamo... Vamo... Vamo dar uma volta lá na... Olha lá o maluco aí, ó Vão de vida É, leva ele, leva ele aí, doutor Tanto trabalho aí pra... É... Isso é fora, mano Mulher é fogo Vamo dar uma volta lá pela praia Pra ver se a gente acha alguma coisa Aí, já anoiteceu, hein Fim de turno Anoiteceu Esse dali tá calma Pô, vai ter um... vai ter um churrasco hoje lá em casa, hein Hoje? É... Opa A galera tava arrumando lá Eu acho que quando chegar lá já vai ter um churrasquinho Se quiser... ir lá... Ah, então vamo então, pô Posso... Chamar a rapaziada lá que tá lá em casa? Pode, pode Eu tô com os primos meu lá, tá ligado? Aham Tá vamo, vamo... Bateu ponta ali Na QTA já é O lá que foi balear naquele dia tá lá Tá lá? Tá lá e já se recuperou Pô, melhor, hein Aí sim Então é isso aí galera A gente vai finalizar o vídeo por aqui, mano Vocês viram aí Foi da hora, hein O videozinho de hoje E não esquece de deixar aquela meta aí de quem deslike Que a participação do vídeo foi O LB O Rodrigo O Wanted E o Bicudo Dá um salve aí galera Salve É nóis